Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dillandog, Nova Série nº 5. E nesse quinto número, Dillandog, Nova Série, nós temos a história intitulada O Coração dos Homens. Não custa lembrar que Dillandog, Nova Série, é uma das duas revistas que o Detetive do Pesadelo tem aqui no Brasil. Tem a Nova Série e a Série Clássica. Na Nova Série são publicadas histórias do Dillandog, publicadas a partir do momento que o personagem teve uma espécie de relançamento lá na Itália. Esse momento foi quando o editor Roberto Requione assumiu a direção do personagem. Algumas mudanças estão sendo feitas no status quo dele. Por exemplo, há uma nova relação com a polícia, um novo antagonista, novos coadjuvantes. Essa história aqui, no entanto, ela talvez, assim, vamos ver como é que vão ser as consequências. Ela pode trazer algumas mudanças no status quo do Dillandog, mas talvez não seja necessariamente o caso. Mas é uma história que aborda um aspecto que é muito recorrente nas histórias do Dilland. Mas vamos lá. A história é escrita pelo próprio editor do personagem, Roberto Requione. E ela é desenhada pelo Piero Dallagnol. Deixa eu mostrar para vocês os desenhos do Dallagnol. Eu, assim, tenho que dizer que o traço do Dallagnol não é um traço que me agrada muito. É um traço que eu tendo a não curtir tanto. Provavelmente é uma questão de gosto, né? Mas, para ser bem sincero, dos desenhistas que eu já vi no Dilland, acho que ele foi o que menos me agradou. Nesse relançamento aí que a Mythos fez, tanto na série clássica quanto na nova série, não curti tanto o traço do Dallagnol, não. Acontece que, apesar dos desenhos não me agradarem, o roteiro é tão envolvente, tão imersivo, que o incômodo que o desenho me causa acabou ficando muito, mas muito de lado mesmo. Nem pensava tanto nisso conforme a lenda. Na verdade, eu queria avançar cada vez mais a história. Bom, o que nós temos aqui? Eu acho que essa história é um primor, um primor mesmo. Porque, como eu disse, ela se refere a um elemento que é recorrente, que é essencial no personagem. E ela é um primor no que se refere à análise do personagem, da personalidade do Dillandog. É o tipo de história que só seria escrita por alguém que conhece muito do Dilland, muito mesmo. Mas é alguém que o conhece bastante, mas que não se habituou a ele. Como é que eu vou dizer assim? Não deixou a leitura cair na rotina. É de alguém que o conhece bastante, mas que não perdeu a capacidade de estranhar. A capacidade de perguntar por que ele faz isso. E perguntar isso mesmo para os comportamentos que nas histórias são mais rotinizados. Essa história, ela lida com um traço do Dillandog, que é o fato dele se apaixonar com frequência. Em boa parte dos números da revista do Dillandog, ele conhece uma mulher e se apaixona. É a coisa mais usual, ele se apaixona. Claro que ele tem flertes, mas várias vezes ele se apaixona mesmo. E se apaixona apenas para na edição seguinte, está se apaixonando por outra. E o Heikyone pegou isso e transformou isso numa reflexão a respeito do personagem. A história, ela pensa, ela faz refletir sobre o porquê os relacionamentos do Dilland não duram. Por que eles não permanecem? Por que ele diz, eu te amo e com o tempo, e às vezes nem tanto tempo, perde o interesse por aquela que foi chamada de amada? Quantas mulheres Dilland já magoou? Quantos corações ele já destroçou? Ele já despedaçou? E a história, ela começa, aqui, o coração dos homens, com o Dilland rompendo com uma garota. E rompendo de um jeito que parece que ele não está ligando muito, assim, para os sentimentos dela. Pelo menos, claro, a gente só tem o interrompimento, a gente não tem o antes, né? Ele a encontra, ela reage de maneira que, como se nada estivesse acontecendo, e ele rompe com ela. E aí nós temos uma, vamos lá, a grande virada da história, né? Que é após esse rompimento, o Dilland é abordado por um homem que o sequestra. Esse homem é o pai da moça, né? E ele sequestra o Dilland, ele é um, ele tem formação militar, tem formação em, ele é um torturador, né? Ele sequestra o Dilland e diz, né? Bom, você vai ser solto, mas eu, só quando você disser a verdade, você disser para minha filha que você nunca a amou. Que você mentiu para ela, quando dizia que a amava, né? E é muito interessante, porque o Dilland responde essa pergunta com sinceridade. Repara, ser sincero não significa ser justo, ser meramente coerente, mas ser sincero significa expressar a verdade daquilo que se pensa ou sente, né? Significa o seguinte, bom, eu realmente, significa expressar com verdade, né? Bom, eu penso, eu sinto isso. Então, ser sincero é expressar isso. E a história, minha gente, ela é muito tensa, assim, né? Ela é tensa. Nós temos essa situação acontecendo com o Dilland, quando ele fica desacordado, ele tem um sonho, né? Esse sonho, ele é picotado, ele vai acontecendo várias vezes. Nesse sonho, o Dilland vive de maneira metafórica aquilo que ele faz com as mulheres, né? Ele vê o que ele faz com as mulheres, assim. E é uma boa história de terror, mas é um terror sem sobrenatural. Inclusive, difícil, às vezes é difícil saber onde está o monstro. Parece que todo mundo, nisso aqui, tem um pouquinho de monstruosidade. E, ao mesmo tempo, todo mundo tem um quê de vulnerabilidade. O pai da moça, a moça, o próprio Dilland, né? O Dilland é um romântico, né? E, para ele, viver a própria experiência do amor é o objetivo. Dificilmente ele consegue laços duráveis, né? Ele vive a emoção que é estar apaixonado. E, aqui, ele se reconhece como egoísta, né? Ele ama para ser amado, porque é a única maneira de ele conseguir amor. A história, ela traz uma reflexão, agora pensando um pouco do ponto de vista sociológico, né? Sobre o tema dos laços frágeis. Essa ideia de que os laços, na contemporaneidade, eles não duram. Eles podem ser intensos, mas eles tendem a ser efêmeros, passageiros. E que, na sua esteira, costumam deixar certas frustrações, né? Parece que há uma conta que não fecha entre aquilo que é prometido, aquilo que é buscado e aquilo que é ofertado, né? Tipo, quem oferta, quem promete não oferta e, na mesmo tempo, anseia que o outro oferte. Bom, inclusive isso é tematizado aqui quando a moça diz, mas ele falava, ele disse que me amou. Repara, o Dylan prometeu. Mas o que ele estava prometendo quando ele dizia isso? É realmente o que aquela moça esperava? Então, ele estava disposto a ofertar isso. Então, essa situação, né? Que aquilo que é prometido, nem sempre é ofertado. E, às vezes, isso é muito diferente. E o que é ofertado é diferente daquilo que é buscado. Bom, o único laço durável do Dylan, mostrado aqui, realmente, esse é um laço permanente, é o laço que ele tem com o Grosso, com o ajudante dele. Ele pergunta se o Grosso ama, né? E essa amizade do Grosso é bem mostrada aqui. O Grosso é um amigo fiel. É uma espécie de Samuás Gandhi, quando a gente... Samuás, o Sam, né? O Sam do Senhor dos Anéis. Parece isso, né? Só que o Grosso é louco, é engraçado pra caramba, gosta de ficar fazendo piada. Mas ele é um amigo fiel do Dylan, né? Ele é um amigo fiel no Dylan. Ou seja, a amizade entre os dois não é um laço frágil. Acontece, inclusive, isso é dito na história, que ninguém sabe de onde o Grosso vem. Ninguém sabe a sua origem. Essa amizade fiel, ela parece ser ofertada por alguém que não é desse mundo. Por alguém que a gente não sabe nem quem é, né? Bom, até nisso, o tema dos laços frágeis aparece, né? Parece que o Riquione tá dizendo, né? As pessoas desse mundo, nessa cultura, não tem laços assim. Muito legal isso. É um detalhe, mas que eu achei bem bonito, né? Enfim, O Coração dos Homens é uma história que tem um tom melancólico. E um tom que combina muito com o Dylan Dogg. E com esse romantismo que o Dylan Dogg tem, né? Na verdade, aqui tem o tema dos laços frágeis, mas o romantismo é anterior a tudo isso, né? E o Dylan parece ser uma espécie de último romântico nessa... E que acaba se encaixando muito bem nessa era de laços frágeis, né? Mas que ao mesmo tempo, por mais que vivem, às vezes tem suas frustrações também, né? Reparem que as mulheres que o Dylan Juga tem mais amado são as que morreram, né? Parece que ao morrer, essas mulheres, elas são cristalizadas. Ele não as abandonou. Então, parece que com ela, talvez, tivesse dado certo, né? Cara, bom, tô falando demais, eu tô refletindo aqui. Mas é pra dizer que a história realmente é bacana. Bom, é isso que eu tinha pra dizer. Agradeço você ter visto o vídeo. Vou deixar aqui na descrição, sempre faço isso, né? O link do Dylan Dogg, nova série, número 5, também de outros números da nova série, da série do Dylan. Caso você queira comprar, utilizando esse link, se ajuda o canal. O link que eu vou deixar aqui é da Amazon, mas tem também, tem na Amazon, tem na Mythos. Já vi isso aqui nas bancas também. Já falei, né? Que Dylan Dogg tá se tornando das minhas séries preferidas. Eu gosto bastante da série, da nova série, mas a série clássica ainda é a que mais me fez bom. Não esquece de dar teu joinha se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, se não é inscrito, de compartilhar o vídeo, mostrar ele pra outras pessoas. Bom, é isso que eu tinha pra dizer. Um abração e até o próximo vídeo.